A minha função em concreto, entrei para o Serviço de Informações, digo já depressa, do Serviço de Informações fui para os câmbios, dos câmbios fui para a Praça da Figueira, da Praça da Figueira voltei para os câmbios e dos câmbios voltei para o Serviço de Informações, lá embaixo só havia cofres também, e depois quando foi às obras é que fizeram cofres para as pessoas. Quando era solteiro, era uma coisa, casei-me, fui para o barro de Albalado e vivo lá há 60, não sei quantos anos. Naquela altura entrava-se para o banco e nunca mais saía, porque os empregos, se havia algum emprego seguro, era o banco, toda a gente depois de entrar, vinha, inclusive vinham funcionários que entraram para a caixa, na caixa ganhavam menos do que nós, vinham para cá, outros entraram para o Monte Pio também ganhavam menos do que nós, eles entraram para cá, muitos dos funcionários que depois trabalharam comigo, foram funcionários da caixa de depósitos ou do Monte Pio de Albalado. Estava lá a Clara Boia, portanto os serviços do pessoal estavam lá, antes de outros sítios. Mas a Clara Boia, a Clara Boia que está a referir, todos os pises eram abertos? Todos os pises eram abertos, andava-se assim à volta. Salvoerro, Salvoerro, havia cerca de 700 pessoas, cerca de 700 pessoas. E entrei no banco no dia 25 de julho de 1957, mas já trabalhava no edifício como empregado de escritório, na cooperativa dos empregados do Banco Nacional Trabalhino, que teve umas atividades muito interessantes, que pode ter interesse para vocês, e desde 1952. E já conheceu o edifício, desde 1940 já o meu pai me trazia aqui. O meu pai era contínuo deste banco, na altura chamava-se o pessoal menor, e trabalhava para várias pessoas dentro deste banco, o que achavam-me graça. Eu vinha cá, mais tarde, quando já andava a estudar e ainda não estava cá, chegavam-me inclusive a oferecer livros de estudo, porque o meu pai ganhava relativamente mal, aliás. Até tinha que fazer uns pescares de salvoerro com a maior parte do pessoal menor aqui do banco. A maior parte não digo, mas há algumas pessoas, eram porteiros nos cinemas, eram porteiros nos estádios de futebol, eu vi muito cinema e vi muita bola, e convivi com os jogadores bolenses muito tempo, porque o meu pai foi porteiro de bolenses. Era muito engraçado, eu lembro perfeitamente os jogadores todos daquele tempo. Bom, e era assim, ainda não tinha sequer entrado para aqui, como não podia, tinha 11 anos, assistia aqui das janelas do Banco Nacional Trabalhino ao cortejo histórico do Leitão de Barros, passou aqui mesmo à porta. A cooperativa tinha uns serviços culturais, a cooperativa veio a ter um grupo de teatro. Em 1970 nós representámos no Vila Aré e no Tivoli, por exemplo. Há muita atividade da cooperativa, muito interessante, concedíamos crédito aos empregados. Eu recordo, aliás, os interiores do banco não sofreram grande alteração, até a altura em que eu vim trabalhar para a cooperativa dentro deste edifício, em 14 de janeiro de 1952, dia em que fiz 16 anos. Já sabem a data, podem mandar a prémio. Em 14 de janeiro de 1952, quando vim, já o banco era quando eu era mais pequeno. Não houve grandes alterações. As grandes alterações vieram uns anos depois. E, portanto, se quer que lhe diga, o pessoal entrava aqui... O pessoal entrava pelo lado da Rua Augusta, aqui é mais ou menos onde está agora a porta grande, ou coisa por aí, não estou a ver bem. E tinha um monta-cargas, além do elevador que havia mais no interior, havia um monta-cargas, uma coisa grande, levava muita gente cada vez. Nem que o pessoal entrava de manhã e entrava ali pelo monta-cargas. Então, normalmente, levava mais gente por ali acima. Havia uma escada interior, que foi depois, mais tarde, destruída, e era por essa escada interior, ou por esse monta-cargas, que tínhamos acesso à cooperativa, os escritórios no terceiro andar, e secção de vendas, que se vendiam também mercadorias. No andar de cima, no terceiro andar, havia o refeitório. Eu tenho uma fotografia, não sei se já tive a ocasião de mostrar, muito interessante, dos anos 40 ainda, desse refeitório, que era aqui em cima, e ainda por cima havia a casa do porteiro. O porteiro morava, o porteiro do banco morava. Sobre os porteiros, conhecia ainda o porteiro dos anos 40. Era o soraduíno, era natural de manteigas, era um homem forte, aliás, e que depois envergava uma farda de porteiro, que parecia um almirante. E esse porteiro estava num sítio maravilhoso, que era a entrada principal do Banco Nacional de Ultramarino, que se fazia pela rua do Comércio. E essa entrada era formidável. Eu, foi com muitos gostos que eu vi não aproveitarem aquela entrada, que é muito parecida, pode ver em Lisboa parecido, mas não tão bonita, é no Governo do Sobio de Lisboa. O Governo do Sobio de Lisboa, se conhecem, tem uma escadaria tipo Hollywood, entra e depois desdobra-se para cima e tal, uma para a direita, outra para a esquerda. Aliás, quando também há no Museu Nacional da Artesquia, Salvo Guerra, há uma escadaria desse tipo. E era muito bonito, com azulejos embaixo, uma mesa muito grande de torcidos e termitos, que ainda devem andar por aí, onde estava o Sr. Adelino, imponente. Eu julgo que ele era no alfabeto. Isto aqui, não sei se querem meter, parece mal. Não tenho a certeza de difamar o Sr., coitado, que era uma joia de onda. E com o seu fardo aparecia um almirante à porta. Era uma coisa... era lindíssima. A entrada era pelo meio da rua de comércio. Exatamente. E no interior havia uma cúpula... Ah, sim, havia um vazio. Havia um vazio com a Clara Boy, lá em cima. Eu ainda comecei a trabalhar no banco. Ainda cheguei a apanhar no banco. Em 1960, estavam a decorrer as obras quando começaram a tapar aquilo. Depois, por aí, ou coisa assim. Mas eu ainda fui trabalhar na tesouraria por baixo dessa cúpula. E depois havia galerias à volta, não é? Havia um balcão, que eu acho que era para o lado da Rua da Prata, tal como ainda está. Quando foi depois posto também, apanhou aquela zona. Agora, havia balcões, era em madeira, as escadas, uma cacaúba, madeira muito boa, que havia por aí. É isto, às vezes, todos... Há uma coisa que as pessoas, se calhar, se esquecem. Houve um incêndio no Banco Nacional do Tramarino. Eu ainda cá não estava no banco, na cooperativa sequer. Foi em 1951. Houve um incêndio, mas foi uma coisa pouca. É na Pai, era o restaurante. Sete escudos, dava para comer uns carapaus com arroz e tudo isso. Mas julgo que era só os carapaus, depois era à par. Com oito escudos, conhece. Isto, nos anos 50 e tal. Eu primeiro, quando entrei para o banco, é que passei a comer fora de banho. Porque eu primeiro comia, eu para ganhar mais qualquer coisa, à hora do almoço, ia fornecer ao balcão do refeitório da cooperativa. Este tal, que tenho aqui uma fotografia dos anos 40. Ele depois ia para o balcão ajudar ao serviço de restaurante. O pessoal, muito pessoal, almoçava nesse refeitório. Com as obras, os refeitórios foram... Teve que sair daqui. E aconteceu uma coisa horrível nessa altura. Resolveram que tinha que haver um refeitório para o pessoal maior e outro para o pessoal menor. Muita gente teve conta desta decisão. Mas a verdade é que o pessoal maior não podia ir ao pessoal menor e o pessoal menor não podia vir ao pessoal menor. E desviram isto. Fizeram um refeitório na rua da Conceição para o pessoal menor e outro na rua do comércio, em frente do banco, no prédio da Companhia Nacional de Navegação. Fizeram ali outro refeitório. E a cooperativa teve que o escritório para a rua de São João número 100. Depois, mais tarde, os refeitórios mais tarde foram novamente reacropados. Já não havia distinção. Julgo que já depois do 25 de abril. E quando fizeram as obras, a administração, a Clara Boia foi retirada e lá por cima fizeram mais um piso e fizeram lá o restaurante. O restaurante da administração. O que eu achei mal foi que destruíssem, que tivessem destruído em 1964, que as obras de 64 tivessem destruído a entrada subtuosa. Eu ia dizer tipo Hollywood, mas tipo Hollywood era desfazer. Era desfazer. Não merece o termo tipo Hollywood, parece uma coisa fantasiosa. Aquilo era bonito. Era sóbrio. Era de um banco. Era de uma entrada da sede de um banco. E o que é que... E depois de 64... Esta nova entrada não achei tanto. Não achou? Não. A entrada, esta entrada, também acho que destrói um bocadinho o estilo Pão Malino. Por quê? Eu acho. Eu acho. Mas já estava destruído ali com o banco de Altea Açores. Vim para as chamadas operações gerais. Das operações gerais vim para a inspecção do continente de ilhas. O que é que eram operações gerais? Operações gerais eram operações que fazíamos agregação de depósitos, emissão de cheques, transferências bancárias. Enfim, uma infinidade de coisas que se relacionavam, digamos assim, com aquilo que hoje, normalmente, a pessoa quando vai ao balcão vai para abrir uma conta. Em regra, vai para abrir uma conta, vai para pedir uma caderneta de cheques, vai para fazer uma transferência bancária para aqui ou para colá. Agora, normalmente, vai requisitar uns cheques, salvo que era um conto e 100, 1.100 escudos. No segundo ano, 1.200. No terceiro ano, 1.300. Depois é que passávamos mais de 200 ou 300 escudos, porque era automática. Estas letras eram letras automáticas até chegar à E para concorrer à outra letra a seguir, que era, concorria-se à E depois à D. E entrei no banco, aqui na sede, em 1955. Vim para aqui para a sacção de correspondentes. As obras, nós quase que não passávamos para as obras, porque tinha, na parte do centro mecanográfico, quando foi criado, em 1957, foi criado e o chefe, Pedro Cabral, as obras foram feitas, foram as máquinas todas para lá e pôs uma porta que ninguém entrava lá, senão os empregados. Os empregados ou quem, de facto, os empregados que trabalhavam lá. Ou alguém em serviço que tinha uma secretária à porta, tinha um contínuo ali, que não podia entrar. Nós entrávamos, ficávamos lá isolados e tudo o que era cá por fora, praticamente, nós não... Então, não se recorda do barulho, de... Nunca fui, nunca fui. Durante os 12 anos, praticamente, até o quarto andar ainda ia, mas até o sexto, só depois do banco sair daqui... E porquê que nunca foi? Porque era proibido? Isso é proibido, eu nunca tentei. Também nunca tentei. Mas era a carpintaria, os ofícios. A parte dos ofícios é que diziam que eram... Eu nunca fui lá acima. Diziam que existia lá acima. E, de facto, se queria um eletricista do final para eles, ele vinha, se queria um carpinteiro ou coisa assim, era lá que podíamos. Ah, nessa altura, tínhamos que vir de gravata, todos vestidinhos. Houve uma altura que vínhamos todos vestidinhos, gravata, casaco, e não podíamos dizer. E depois, mais tarde, uns anos depois, houve a facilidade, foi um alívio. Podíamos estar de camisa e sem gravata. Eu, praticamente, estive sempre no primeiro andar. Nas letras, que eram exportações para o estrangeiro e tal, estivemos sempre ali, não é? E vocês, desculpe interromper, quando, agora estávam a dizer que estavam no primeiro andar, quando estavam a trabalhar num determinado setor, costumavam depois também ir aos outros pisos ou ficavam... Normalmente, nós, na repartição onde eu estava, não podíamos sair lá sem a autorização do chefe de secção. Estávamos a trabalhar, porque o sistema lá era... Tinha um livro de ponto? Tinha um livro de ponto para, quando entravam e saíam? Tinha um livro de ponto para entrar e sair, nas horas normais. Mas, quando estávamos a trabalhar para vir tomar um café, tinha que se pedir. E, se fosse, se abusassem muito, enfim... Porque o trabalho era assim, nas remessas do estrangeiro, vinham todos os dias, mas sentem nas remessas do estrangeiro, que são as importações que se faziam, e também as exportações, mas eram mais as importações à cobrança. E essas remessas do estrangeiro tinham que ser feitas com rapidez para que a mercadoria pudesse ser levantada também com rapidez na alfândega. Este edifício era o edifício que nós considerávamos funcional, porque, na verdade, o que havia aqui era uma certa seletividade, em termos de, enquanto um empregado trabalhasse na província, por virtude da pequenez, digamos assim, das próprias agências, quase que tinha de conhecer todos os serviços. Ao passo que aqui havia uma segmentação, havia uma especialização, digamos, não é verdade? A tesouraria do banco era um mundo. Onde é que funcionava a tesouraria? Funcionava lá embaixo, no resto de chão. No resto de chão. Quando se começa a contornar o balcão, o balcão, mais ou menos, mais ou menos, já voltado, digamos assim, para a rua do comércio, não é? Portanto, a tesouraria funcionava dentro do balcão? Dentro do balcão, exatamente. A zona exterior ao balcão era para a circulação do público? Do público, ao redor de todo o balcão, onde tínhamos os câmbios, logo em frente, onde estava um lindíssimo painel, que agora já não está, não o vi lá, pelo menos. Depois tínhamos a tesouraria, tínhamos o serviço de assinaturas, conferência de assinaturas, tínhamos as operações gerais, também, de maneira que a tesouraria era aí, e a tesouraria era o mundo. Vim para Lisboa e fui para as letras a pagar, que ficavam no rei de chão, do lado da Rua da Prata. Nessa altura... Portanto, estamos em 59? Em 57. Em 57. Em 57 já havia aqui obras. Estávamos encaixotados, aquilo muito pó, muito barulho, estávamos, inclusivamente, o nosso local de trabalho era muito exíguo, trabalhávamos com grandes dificuldades. Aí também corri vários serviços, nessa altura, trabalhava lá na própria secção das letras a pagar, o Arthur Paredes, o célebre guitarrista. As obras terminaram em 1964, na altura do centenário do banco. E gostou do resultado final, depois das obras? Gostei, porque realmente nós trabalhávamos em condições muito eficientes. E depois as obras ficaram... Os balcões ficaram espaçosos, modernos, bem adaptados à clientela. Nós, inclusivamente, nos nossos locais de trabalho, realmente tínhamos mais espaço para trabalhar, outras condições, não, realmente as obras foram bastante favoráveis ao nosso desempenho. Também houve aqui uma monumentalização, não é o que eu quero dizer? Houve uma monumentalização, essencialmente, a decoração do exercício foi feita pelo Dom Luís Pereira Coutinho. E era um indivíduo que realmente... Quem é que era o Dom Luís Pereira Coutinho? Era o vice-governador. E, portanto, foi ele que ficou responsável pela parte do... Pela parte das obras. E como tinha muito gosto de tapeçarias, tudo, foi tudo ele que escolheu. Realmente ele tinha gosto e sabia, sabia de decoração. Portanto, realmente, e as obras ficaram bastante boas. Quando eu fui para a Secretaria, ainda não tinham acabado as obras, mas na Secretaria, nós trabalhávamos no segundo andar, já trabalhávamos mais confrutavelmente, enquanto que nós, lá no Reixão, do lado da Rua da Prata, estávamos bem-te aí, quase onde não víamos nada, nem víamos a luz do dia. Recorda-se do gabinete do governador? Hã? Recorda-se certamente... Então não me lembro de tantas vezes. Era ligeiramente diferente do resto do mobiliário, do resto do edifício, não era? Era, era, era um bocado diferente. Ali era um estilo muito clássico, muito clássico e tal. Mas ele não gostava daquele gabinete, só utilizava o gabinete para receber presidentes dos bancos, entidades muito especiais e tal. Então qual era o gabinete que ele usava? Ele usava o outro ao lado, que era o mais pequeno. E que também tinha mobiliário muito parecido com esse, ou não? Não, não, não me parece. Não me parece. Agora já não me lembro, mas não me parece. O outro era um gabinete, era um gabinete monumental e tal, parecia que estava ali numa poltrona. Bem, eu entrei para o BNU em 21 de setembro de 1960, mas antes disso, tinha 13 anos, antes disso comecei a trabalhar na cooperativa do BNU, que funcionava aqui perto, com 11 anos. Entrei para aqui com 14 anos, ainda tinha 13, ia fazer 14 de outubro, mas toda a minha vida foi estudar. Eu tirei o curso comercial, quando acabei a quarta classe, entrei aqui. Acabei o curso comercial, e naveguei em verão, quando mais ou menos na altura de ir para a tropa, lá fui para a guerra, para a Angola, quando regressei novamente ao banco e ainda já como carteira. O que é que acontecia com a carreira aqui no banco? Nós entrávamos em grumo e depois estudávamos e quando havia a altura, se chamasse concurso, havia vagas para o pessoal, nós íamos concorrer com quem vinha de fora. No ano em que eu concorri, houve só cerca de 1490 e tal inscrições. Aqui no banco, o grumo tinha uma função teclética que começava por entrar meia hora mais cedo com o restante desempregado, o banco começava a funcionar às 10, quando entrei para aqui em 1960, mas os grumos e os pessoal menores, era assim chamado, aqueles contínuos, entravam meia hora antes. às 9 e meia. O trabalho que tínhamos primeiro era limpar as secretárias, onde se iriam sentar a seguir os tantos trabalhadores, e eram também a limpeza das grades e tudo aquilo que circulava aqui no edifício. Como nós usávamos farda e já naquelas idades, 14, 15 anos, os namoricos, ninguém queria trabalhar lá para fora e limpar as grades, porque podia passar a mãe ou as namoradas e ver o indivíduo ali nas limpezas. portanto, era uma vida um bocado diferente. No banco, além das limpezas, depois fazia-se o transporte de coisas para, de uns empregados para os outros, de uns andares para os outros. Por exemplo, correspondência? A correspondência, levantar, ir à correspondência, discutir a correspondência, levar... Como é que comunicavam convosco? Por exemplo, eu precisava de entregar uma carta? Eu tinha uma secretária onde estávamos sentados, iam lá, iam lá a chamar para esse efeito, para ir levar isso. Eu, como entrei, para um serviço que chamava-lhe Controlo, que era na parte da contabilidade, tinha uma particularidade. Era ali que era centralizado toda a contabilidade do banco e era processado, portanto, cada serviço fazia os seus bordros, portanto, fazia o seu rascunho daquilo que as operações tinham sido feitas. Iam para ali para ser analisadas e depois serem distribuídas pela contabilidade que cada um fazia, contabilizava a sua parte. As contas correntes, a conta efetiva, desses setores, e quem fazia a separação desse, a junção desse trabalho era o Bruno. Não havia canetas, havia um tinteiro e havia uma pena que chegava, olhava-se e escrevia-se. O lápis, quando chegava ao fim, que ele tinha um curto aí, uns centímetros, havia uma coisa de pau com um furo onde se metia aquilo e depois atavas que era para continuar a usar o lápis até chegar ao fim. Não havia mordomias, portanto, poupava-se em tudo. Temos de nos lembrar que em 60 não era vulgar usar a caneta esferográfica. Não, não havia esferográfica. Aliás, é uma coisa engraçada, eu lembro-me disso porque a esferográfica era proibida assinar cheques com a esferográfica. Comentos oficiais. Comentos oficiais e o cheque não era aceito. Até que depois as coisas modificaram sempre a saúde. Mesmo no princípio da esferográfica, quando se chegava aqui e criasse uma nova esferográfica, tinha que se entregar à velha. Portanto, não era fácil. E quando se ia à casa de banho, também, no princípio, levava-se o rolo no papel. Havia bastante comércio, havia muitas lojas. Havia uma coisa que se verificava muito, que era a venda de café. Passava aqui pelas ruas da Prata e na Rua Augusta e cheirava muito a café, porque era moído, era um cheiro agradável. Havia aqui o Viana, havia aqui o Viana, havia a Casa Chinesa e outras, onde o café era moído, havia sempre um cheirinho, e depois pedia-se umas misturas do café Timor com o café. Havia também um bocado de roupas, bastante calçado, mas, nas escadas, eu lembro, nas escadas, como havia muitos miúdos, era engraçado ver os miúdos trocarem as coisas de bola, os cromos, nas escadarias, entretanto, eu ainda tomei parte de alguma coisa dessas, coisas que hoje ou então aproveitar o bom das escadas para jogar à bola também, nas pericas, portanto, hoje já não se vê em Canadá disso, não havia muito turismo. Eu lembro-me, estava aqui, ali no quarto andar, quando veio cá a Rainha Isabel, e, nessa altura, sim, nessa altura, havia para a gente. Lembra-se do cortejo? Do? Do cortejo. Lembro-me, do cortejo. Assisti ao cortejo ali do quarto andar, passou aqui pela rua, se viu, ali fui ver, chegar ali os barcos, portanto, foi, foram uns dias engraçados. E esses dias? Havia muita camaradagem, portanto, não só entre o pessoal menor, como também entre o pessoal de carteira, chamado pessoal maior. E, quando chegava a altura do carnaval, brincava-se o carnaval cada dentro do banco, hoje, havia uma convivência. E havia, havia o cuidado de, passavas por um amigo, cumprimentavas-se, deixavas-lhe nas costas um letreiro, chamar-lhe o nome, chamar-lhe ele, andava aí, principalmente o pessoal menor, que era o que andava mais a circular pelas coisas. E, às vezes, com coisas bem esquisitas, eles levavam-lhe nas costas, portanto, havia uma convivência. Havia dois indivíduos, um que era chamado engenheiro, que era engenheiro de nome, com o outro, que, quando era a essa altura, fazia grandes duelos nos corredores de coboys. Portanto, havia aí uns filhos de coboys, e transportavam-os para cá, faziam-lhe umas coboiada. Um dia está um indivíduo a puxar da pistola para o outro lado e aparece o administrador. Foram os dois ao gabinete, foram os dois ao gabinete, mas vá lá, não foi ninguém para a rua, mas levaram-me o puxão de orelha. As obras eram perturbadoras, aliás, havia parte do edifício que não estava totalmente ocupado. É precisamente por causa das obras, eram perseguidores. Portanto, as obras iam para um sítio, dava-as para outro. havia sempre, lá estavam os gurumos de ter que ir a fazer a limpeza, de acompanhar essas mudanças. Isso prolongou-se durante muitos anos. Tenho a impressão que o Amadeu Gaudenso era o principal sócio acionista do Banco de Salto de Armarim. Este edifício foi muito bem construído. Tem um contra, que é o facto de estar assento sob estacas. E como houve muitas alterações aqui na Baixa, e fizeram, tanto secaram em muitas zonas, a madeira, não tendo água, morre, apodrece e morre. Portanto, é daí que ela, já não tenha hoje a consistência que teria na altura em que foi construído. Uma vez, uma história engraçada que estava ali para subir no elevador e também estava mais pessoas e chegou o governador que era o Vieira Machado e pôs toda a gente na rua no elevador para ele subir para o segundo andar para o segundo gabinete. Portanto, são coisas. Antes disso, fiz o curso de magistério primário. O que faz de si? O professor primário. Exatamente. Exerci em 1959, 1960 e em 1961 entrei para o Banco de Nascimento do Tamarino. No BNU trabalhei 33 anos. O Banco de Nascimento do Tamarino fazia grandes, metia fornadas de pessoas, não é? Fornadas! Digamos assim, era como pão na espadaria. Portanto, eram grandes concursos. Nacionais? Nacionais. E constavam de provas de cálculo, de contabilidade, havia redação, havia, portanto, também cartas em várias línguas opcionais, inglês, francês, não é? Ou alemão, não é? Alemão, não. É inglês e francês. E pronto, portanto, depois havia uma classificação e, de acordo com essa classificação, as pessoas iam entrando porque houve, realmente, admissões grandes. Vivia-se, convivia-se, convivia-se muito bem. Toda a gente se conhecia uns aos outros, não é? E se alguém perguntava por o flam de tal, chegava-se lá, não é? Chegava-se lá o flam de tal. Porque, como digo, toda a gente se conhecia. Aliás, como, na altura, o intervalo para almoço era de duas horas, dava para se almoçar, geralmente era ali na Rua dos Correios ou outros restaurantes aqui perto e, depois, no almoço, havia convivos. Depois passeavam, ia-se darmos bautitas, não é? Por exemplo, um dos pontos foi quando se fez aquele parque dos restauradores. Nós íamos ver as obras, não é? E, realmente, se inventavam-se fortes amizades porque não há aquela compita que hoje há, não é? Hoje há uma luta um bocado selvagem, não é? Naquela altura, não. As coisas corriam mais pacificamente. Não é mais fácil. A comemoração do Centenário é de 1964, não é? Pois. E, nessa altura, pode-se dizer que estariam aqui cerca de 1500 pessoas. Vi trabalhar para este edifício em 1962, em plena época das obras de remodelação do edifício e, portanto, mantive-me aqui de 1962 a 1964 só. Nesse período em que estive cá, trabalhei sempre na área de letras descontadas, que era uma repartição com 200 e tal pessoas nessa época. O edifício em si era tapuns, obras, barulho, trepidações, confusões. A parte onde eu fiquei a trabalhar no resto do chão tinha uns tabiques, tipo madeira, portanto, era aquela repartição pública antiga com madeira, portanto, era aí que funcionava. Depois não, depois passou a ser uma zona moderna, o primeiro andar nessa altura já estava reconstruído e, portanto, eu apenas passava aí. Toda a outra zona de ser andado também estava reconstruído, portanto, já não tenho grande recordação de grandes pormenores de obras, até porque nos dois anos que eu estive aqui, temporariamente fui a dar apoio a algumas agências que, na altura, o banco estava a desenvolver, a criar balcões na cidade de Lisboa e, portanto, eu fui deslocado para vários locais a dar apoio durante esses dois anos. Portanto, a entrada era para a rua, no meu caso, sempre entrei para a rua de São Julião, aquela porta que hoje também entrávamos. Depois, a administração entrava para o lado da rua do comércio. Havia uma entrada na esquina oposta a esta da São Julião onde entrava a administração. Tinha um elevador privado para ocuparem direitos para os seus espaços. Tínhamos duas horas para o almoço nessa época, portanto, eu saímos ao meio-dia, entrava às duas, dava-me para ir apanhar o elétrico ao Largo do Carmo, ir almoçar a Campo Toro e regressar calmamente para trabalhar. Portanto, as ideias que tenho não são assim muito. Os almoços que fazíamos aqui com os colegas, mas, como digo, foi pouco tempo a minha vivência e, além disso, como eu estava em Lisboa há pouco tempo, havia algum acanhamento, daí que eu orientava-me um bocadinho para os mais velhos que ia com eles a almoçar ou quando almoçava por aqui ou ficávamos a fazer horas extraordinárias muitas vezes até mais tarde e fazíamos um jantar ou um lanche assim ao fim do dia. Isto era tudo muito disciplinado. Quem entrava e por onde entrava? Entravamos pela porta de São Julião, só podíamos entrar um quarto... Quem é que entrava pela porta de São Julião? Todo o pessoal administrativo e todos os... Só a administração do banco é que entrava pela porta da rua de comércio e, depois, havia um elevador junto à porta de São Julião que também só era possível ser utilizado para quem trabalhava na administração e nós entrávamos pelas escadinhas que vão em frente à receção e passávamos um corredor que era o serviço de letras depois ao fundo e entrávamos na parte administrativa e pronto e... E por que andar? E até ao terceiro andar corresponde-se ao terceiro andar. Nós tínhamos que ir pela escada porque só que ia para o quarto andar é que tinha acesso aos elevadores. Portanto, nós tínhamos a escada... Ou se era a administração? Ou então... Não, nos elevadores do pessoal. Depois havia dois elevadores no corpo do edifício que dava acesso às várias repartições que era para ser utilizado pelos funcionários. Um ia até ao quinto andar e outro ia até ao sexto. O sexto andar que era onde... Que é o restaurante... Nós chamávamos o restaurante do governador. Sim. Só a administração e o governador é que davam lá jantares e... Para certas pessoas que vinham cá de fora e portanto nós não tínhamos acesso a essa parte senão as pessoas que eventualmente lá trabalhassem. Na parte do resto de chão no balcão que ainda lá existe funcionava ao fundo a entrada da porta principal era o serviço de câmbios onde estava um balcão uma parte de metade do pessoal de créditos documentários. Depois do lado da Rua do Comércio funcionavam operações gerais. Do lado da Rua da Prata eram as caixas de levantamento e aqui do lado de São Julião eram títulos e era... as casas fortes também a parte dos cofres e portanto era um balcão de atendimento das pessoas que queriam aceder aos seus cofres ou então tesouraria a parte da tesouraria também era do lado de São Julião. Para se ir aos cofres é o percurso habitual. Exatamente mas isso teria acompanhado por um funcionário. Havia uma senhora que estava na receção da entrada da porta principal e havia contínuos encaminhava. Sim, era proibido determinantemente as senhoras usarem calças em serviço e houve um diretor do pessoal que tinha uma série de senhoras que trabalhavam com ele nessa altura era lá em cima na Rodrigo que os tampais já gostavam do serviço do pessoal e ele então um dia disse para as senhoras virem com calças que era por conta e responsabilidade dela. Isso deu um celema tremendo e tal mas depois conseguiu-se finalmente poder vir para o banco de calças. eram lojas vulgares por exemplo aqui onde está o Millennium eram os Pinheiros que era uma casa de venda de tecidos a metro e havia outras mais acima também de Lanifícios a Casa Africana a Rosa Eclere mais acima pronto e havia pequenas lojas de perfumarias nestas ruas transversais na parte do resto de chão no balcão que ainda lá existe funcionava ao fundo a entrada da porta principal era o serviço de câmbios onde estava um balcão uma parte de metade do pessoal de créditos documentários depois do lado da rua do comércio funcionavam operações gerais do lado da rua da prata eram as caixas do levantamento e aqui do lado de São Julião eram títulos e eram as casas fortes também a parte dos cofres e portanto era um balcão de atendimento das pessoas que quereriam aceder aos seus cofres ou então tesouraria a parte da tesouraria também era do lado de São Julião para sair aos cofres é o percurso habitual exatamente mas isso teria acompanhado por um funcionário havia uma uma senhora que estava na recepção da entrada da porta principal e havia contínuos e encaminhava exatamente o meu nome é Olga Maria Duarte entrei no banco com 18 anos de idade neste edifício em 1967 para a então repartição de letras descontadas que era no primeiro andar portanto quando a Olga portanto eu fiz um concurso em 11 de fevereiro de 1967 e nesse concurso eu que era de germânicas como já disse várias vezes não percebia nada de banca muito menos lançamentos no razão e no diário que antigamente se faziam portanto a prova tinha realmente de cultura geral tinha a ver com qual é o poeta português do século XIX que mais admira D. Diniz foi um grande rei porque onde é que está a montanha mais alta do que Portugal quer no continente quer na ultramarina os principais produtos de Moçambique as cidades mais proposas de Portugal cá no ultramar e depois tinha aqui uma situação que tinha a ver com títulos e com lançamentos no razão e no diário depois tinha era um teste grande era muito grande era muito grande depois tinha a fazer lançamentos no diário para que é que serve uma cautela de penhor o que é que é o repórter não temos bancários na altura não é porque é que se constituem sociedades por cotas em maior número do que sociedades em nome coletivo e depois tinha um texto de Camões um poema de Camões o que é que queria dizer lascivo sem medida pronto como designa a composição transcrita que outras formas líricas cultivou Camões depois tinha aqui uma situação de 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 ações mandadas para Londres e perguntas sobre isso e depois voltei para francês e inglês e para outros idiomas de aventura conheça um texto era este a prova de demissão no banco ultramarino voltei a este edifício em 1990 como gerente da agência da rua Augusta o edifício já não tinha a maior parte dos serviços nessa altura a agência tinha cerca de 90 empregados portanto já não era sede do BNU já não era sede do BNU a sede do BNU já era na 5 de outubro portanto era uma agência era a agência da rua Augusta e segundo na altura me foi dito pelo entor presidente que era o doutor Costa Pinto a minha vinda para cá tinha como missão sobretudo de reestruturar a agência quando entrei para cá para uma secção onde havia 40 homens e eu portanto havia poucas senhoras na altura aquela secção tinha 40 homens o meu chefe de divisão era o Artur Paredes pai do Carlos Paredes tem as melhores casas fortes de cofres de aluguer da Europa que esta casa forte é considerada penso eu se não estou em erro uma das melhores casas fortes da Europa com 3.024 cofres que ainda me lembro deste número penso que não esteja a dizer o mais nele a meter mas é é essa depois as portas que eram de facto dois sonhos as duas portas principais não sei se sabe cada uma tem 10 toneladas a casa forte é um todo em geral que tem uma entrada propriamente dita para a tesouraria e outra entrada aqui para os cofres de aluguer aqui por baixo de nós cá por baixo de nós que fecham um circuito pois lá dentro havia mais portas fortes pequenas para outros serviços serviços do tesouro serviços do estado e fechavam as duas estas duas casas fortes eram um sonho feitas por uma uma firma de Londrina que é Cher abrir as portas abrir as portas como este havia duas portas se alguma delas avariasse a gente tinha a faculdade de ir por dentro e entrar por trás da porta que já era fácil abrir não tão fácil como estou a dizer assim de repente mas dava mais trabalho mas abriria-se o código da porta principal o senhor Vasco conhecia? não senhor não tinha sim conhecia sim quando vinha da fábrica ah que lhe posso dizer já então qual era? 10, 20, 30, 40 10, 20, 30, 40 era o segredo da porta das casas fortes quando vinham da fábrica de chão cada porta da casa forte tem quatro segredos dá para quatro claviculários se quiserem mais segurança põe os quatro cada um abre sua vez e tal eu agora diria que havia muita vida no banco para além do trabalho em si mesmo só o trabalho bancário havia muita vida para além do trabalho bancário acho que são umas palavras bonitas para acabar são mesmo e tal E aí